Olá, você também tem dificuldades de saber as diferenças e aplicar na prática essas diferenças entre princípios e regras no direito constitucional? Hoje nós vamos conversar especialmente sobre essa diferenciação entre princípios e regras em direito constitucional, usando como principal tema, como pano de fundo, os direitos fundamentais como princípios. Para que nós entendamos os direitos fundamentais como princípios, eu separei quatro tópicos para que nós conversemos individualmente. São esses aqui. Normas fechadas versus normas abertas, civil law versus common law, abertura semântica e princípios versus regras. Primeiro, vamos conversar sobre normas fechadas e normas abertas. As normas fechadas, elas são típicas do direito, são aquelas que nós mais encontramos no nosso dia a dia. São aquelas em que basta nós encontrarmos um fato ocorrido no mundo fenomênico, encontrar a norma prevista, a regra prevista no texto da Constituição ou das leis e aplicar essa regra ao fato concreto. É o que nós fazemos quase todo dia, é o nosso dia a dia como operadores do direito. Através dessa técnica de aplicação de regra a casos concretos, nós utilizamos basicamente os critérios de especialidade, temporal e hierárquico. Como todos nós sabemos e aprendemos essas lições desde as nossas aulas, nos primeiros semestres e primeiros anos dos cursos de direito, de introdução ao estudo do direito. Nós aplicamos a regra especial em relação à regra geral. Nós aplicamos a regra mais nova, mais recente, quando ela trata do mesmo assunto que a norma anterior. E nós sempre aplicamos a norma com hierarquia maior em relação àquela que tem menos hierarquia. Esses são os critérios clássicos de solução de antinomias para que nós possamos, enfim, fazer a subsunção de regra já escolhida ao caso concreto. Por outro lado, quando a gente trabalha outro tipo de norma, que são aquelas abertas, as coisas mudam completamente de figura. A gente não tem como saber a priori, de antemão, a amplitude da regra que vai solucionar o caso concreto. Justamente nesse ponto que eu chamo a tua atenção para os direitos fundamentais como princípios. Nem todos os direitos fundamentais estão previstos na Constituição como princípios. Mas vários deles nós podemos encontrar, por exemplo, no caput do artigo 5º. No artigo 5º caput da Constituição, o que a gente encontra? Direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à vida e direito à propriedade. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas o fato é que se nós tomarmos, por exemplo, a liberdade, eu te pergunto, até que ponto vai a tua liberdade? Até que ponto vai a minha liberdade? Até que ponto vai a nossa liberdade? Nós só saberemos até que ponto vão as nossas liberdades a partir do momento em que nós temos um caso concreto de choque entre princípios ou choque entre direitos fundamentais e principiológicos para resolver. E essa é a grande diferença entre normas abertas e normas fechadas. As normas fechadas, elas têm uma previsão, já em lei, de aplicação pura e simples. As normas abertas dependem de uma interpretação de quem aplica essa norma aberta no caso concreto. Nós só saberemos até onde vai a nossa intimidade em detrimento da liberdade jornalística, por exemplo, a partir do momento que nós temos um choque entre essas duas situações para resolver. Além dos critérios de diferenciação entre normas abertas e normas fechadas, é importante que nós paremos para conversar um pouquinho sobre common law e civil law. Nós somos um país cuja origem do sistema jurídico brasileiro, cuja principal estrutura vem de tradição romano-germânica. Isso significa, com influência napoleônica, especialmente no meio histórico, isso significa que tudo que nós temos basicamente deve estar previsto em lei ou para autorizar algumas atitudes do poder público, ou todas, ou para limitar nossas atitudes no âmbito privado. Tudo tem que estar previsto em lei. Você pode fazer tudo o que a lei não proíbe no seu âmbito de atividade privada. E o Estado só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Não por acaso a nossa Constituição tem mais de 230 artigos. O Código Civil tem mais de 2 mil artigos. O Código de Processo Civil, mais de mil. O Código de Processo Penal, quase mil artigos. Por quê? Porque nós partimos do pressuposto que o que regula a nossa sociedade em termos de direito são as regras postas, as regras positivadas, as regras previstas em lei. Já um sistema de matriz common law, que é típico do sistema inglês, da maneira inglesa de atuar em direito, é diferente. Os ingleses, eles trabalham a partir de uma outra perspectiva. Os ingleses trabalham a partir da cultura dos precedentes e dos costumes judiciais e dos costumes da sociedade. Nem tudo necessariamente estará previsto em lei num sistema de common law. O que basta para esse sistema são as práticas cotidianas arraigadas numa sociedade por longo período. Isso gera costume, costume é respeitado, costume gera estabilidade e, acima de tudo, previsibilidade. Por isso que no sistema brasileiro, que tem matriz civil law, juízes aplicam regras previstas em lei, em geral. E juízes, num sistema inglês de common law, aplicam precedentes que julgaram casos parecidos no passado, gerando um costume também jurisprudencial. Um terceiro tópico que nós precisamos verificar, que nós vamos verificar, é a abertura semântica. Por que que regras são fechadas e princípios são abertos? É assim que nós nos referimos a regras e princípios em direito constitucional. O critério que nós usamos em direito constitucional é o da abertura semântica. E isso é importante que nós conversemos, por quê? Porque, provavelmente, se você já teve aulas de direito nos períodos 3º, 4º, 5º, 6º e em diante, ou 2º, 3º e 4º anos em diante, você certamente teve nas primeiras aulas, por exemplo, de tributário, de administrativo e várias outras disciplinas, como principais e primárias informações, os princípios. E, para a maioria das disciplinas, princípio significa algo importante, basilar, fundamental. Para nós, em constitucional, na maior parte das vezes, em termos hermenêuticos, a gente pratica essa análise, nós praticamos um outro discurso. Como em direito constitucional, na Constituição, nós não admitimos hierarquia entre nenhum tipo de previsão constitucional, salvo, evidentemente, aquelas que são originárias e aquelas que são decorrentes de emenda, Como nós não admitimos essa hierarquia, nós não trabalhamos com a importância em si, dos princípios em relação a regras. Nós trabalhamos com a abertura semântica. Quanto mais aberto o dispositivo à interpretação, mais ele será princípio. Quanto mais fechado o dispositivo a qualquer interpretação, mais ele será regra. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição, nos seus primeiros incisos, num dos primeiros incisos, diz assim, Para quem é do direito penal, quem trabalha com penal, certamente lembra que esse é o princípio da legalidade em matéria penal, que também se aplica em tributário, princípio da legalidade tributária. Acontece que no direito constitucional, pela característica descrita desse dispositivo, para a constitucional ele não é um princípio, ele é uma regra, porque não admite nenhum espaço interpretativo, além do que já está escrito. A quarta informação que nós precisamos ter, e aqui nós vamos mergulhar um pouquinho mais, é a diferença, em resumo, entre princípios e regras. E para aplicar essas diferenças, eu chamo a atenção para as características das normas fechadas. As normas fechadas, então, em resumo, elas se submetem aos critérios clássicos de subsunção, ou seja, especialidade, temporal e hierárquico. As normas fechadas também têm pouco espaço interpretativo, ou seja, aconteceu o mundo no fato fenomênico, provavelmente aquela regra tende a ser aplicada. A terceira característica que eu coloco na versão de exemplo é o tipo penal. Os tipos penais, em sua grande maioria, são fechados. Lembre, por exemplo, do artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Não há muito espaço interpretativo, não há nenhum espaço interpretativo no âmbito da regra prevista nesse tipo penal, e vários e inúmeros outros no próprio Código Penal. O outro exemplo que eu te trago sobre normas fechadas é a hipótese de incidência tributária, que seria o tipo tributário, em outras palavras. O fato gerador tributário, ele ocorre quando alguma conduta praticada no mundo fenomênico se acopla, se subsume, se encaixa na hipótese prevista na norma tributária. Por exemplo, o imposto sobre propriedade de veículos automotores. Se você é proprietário ou proprietária de um carro, de um veículo automotor, seja terrestre ou marítimo, certamente você pagará o IPVA. Quando? Quando ocorrer o fato gerador. E de acordo com a lei, com o CTN, o fato gerador do IPVA ocorre sempre que a pessoa figurar como proprietária de um veículo automotor no dia 1º de cada exercício financeiro, que corresponde ao 1º de janeiro. Sendo proprietário, sendo proprietária de um veículo automotor nesse dia, você certamente será contribuinte do IPVA em relação a esse veículo. Por outro lado, as regras abertas têm suas características que nós vamos analisar agora a título de comparação. As normas abertas têm aquilo que eu chamaria de ausência de preconceitos legais. A lei ou a Constituição não está te trazendo a resposta. Você sempre precisará do caso concreto para analisar a amplitude de aplicação daquele princípio no caso concreto. Além disso, essa situação gera uma característica que eu coloco como segunda nessa nossa explicação final em termos de resumo. E essa segunda característica é a seguinte. Já que nós temos que colocar uma interpretação em cada princípio previsto na Constituição e nas leis, a partir do caso concreto, isso gera ampla interpretação, ampla hermenêutica da nossa parte. E, além disso, faz com que nós tenhamos uma ampla opção valorativa. E, quando eu falo de valor, isso significa que, provavelmente, os teus valores são diferentes dos meus e, talvez, de outras pessoas. Isso significa que o direito aplicado através dos princípios, via interpretação e valoração individual de cada um, torna-se dúctil, torna-se maleável e muito menos previsível do que o direito quando previsto apenas em regras fechadas. E, para finalizar esse tópico, qual que é a última característica das normas abertas? Essa característica significa aquilo que as correntes pós-positivistas chamam de construção da norma no caso concreto. Como assim, construção da norma no caso concreto? Se você aplica uma regra, ela já está prevista em seu antecedente e seu consequente. Aconteceu o fato, você escolhe a regra e aplica, depois de ter utilizado os critérios de especialidade, temporal e cronológico. Agora, se você tem um princípio 2 ou 3 em choque no caso concreto, você primeiro analisa os fatos, interpreta esses fatos e harmoniza os princípios através dos seus valores individuais ou comunitários. Ou seja, você, o intérprete, acaba construindo a norma no caso concreto. Espero que você tenha gostado dessa explicação e espero que ela tenha sido instrutiva e produtiva para você. Um abraço. Um abraço.